Aí pessoal, será que existe um segredo para o emagrecimento? Será que existe alguma coisa que você não sabe? Eu vou chamar de segredo fisiológico para o emagrecimento. O que é isso? Existem duas enzimas que são importantes para emagrecer e para engordar. Uma emagrece e a outra engorda. Isso tudo está mediado por um hormônio. Qual que é a enzima que engorda, Pedro? Lipoproteica. Lipase lipoproteica. Essa sigla está no inglês, por isso que está ao contrário aqui. E qual é a enzima que faz você emagrecer? A que faz emagrecer é a lipase hormônio sensível. H-S-L do inglês. Esse L meu está muito esquisito aqui. Então a lipase lipoproteica engorda. E a lipase hormônio sensível emagrece. E agora as condições do nosso dia a dia. Se você é uma pessoa que está sempre com o hormônio insulina alto. Você sempre vai estar com a lipase lipoproteica ativada. Lembra que a lipase lipoproteica engorda. E a insulina estimula a lipase lipoproteica. Então se você tem insulina em picos todo dia. Ela está estimulando a lipase lipoproteica. Que engorda. Agora o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma insulina baixa o dia todo. Isso vai fazer com que ela acione a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível é sensível a quê? É sensível a insulina. Quando não tem insulina. Ela funciona. E essa aqui é a que faz você emagrecer. A hormônio sensível emagrece. Olha só que beleza. Então o que a gente quer? A gente quer essa lipase hormônio sensível atuando. Ela só atua quando tem baixa de insulina. E como é que você faz para você não ficar tendo pico de insulina? Problema com a insulina. Você deve comer pouco carboidrato. É isso? É. Então quando você come muito carboidrato. Você estimula a insulina. Porque o carboidrato. Ele estimula a insulina. Então comer o carboidrato estimulou a insulina. Estimulou a lipase lipoproteica. E aí você engorda. Você comeu pouco carboidrato. Aí você não estimula essa. Quando você não estimula a lipase lipoproteica. Você estimula a lipase hormônio sensível. Que faz você emagrecer. A chave do emagrecimento é isso daqui. E aí você me pergunta. Mas eu não como muito carboidrato. Eu sigo a pirâmide alimentar que nós temos. Pois é. Mas a pirâmide alimentar. Ela ensina que você tem que comer 60. 65% da sua dieta em carboidrato. Comeu glicose. Comeu carboidrato. Comeu lactose. Comeu amido. Comeu sacarose. Que é o açúcar de mesa. Você está estimulando a insulina. Estimulou a insulina. É impossível fisiologicamente você emagrecer. E ainda a gente vê o pessoal na academia se exercitando. Comendo muito pouco. Aí você gera fome. Se você exercita. E se você come pouco. Faz essas dietas calóricas restritas. Você estimula a fome. Quando você estimula a fome. Você não aguenta. Aí você quer comer. Aí você quer comer seguindo. A pirâmide alimentar. Aí você vai comer uma porção de carboidrato. Porque você tem que comer 60. 70% de carboidrato. Aí você estimula a insulina. Estimulou a insulina. Estimulou a lipase lipoproteica. Que engorda. Aí você engorda. E aí quando você vai acumulando a gordura. E você nunca estimula lipase hormônio sensível. Nem a gordura que você come. Nem a gordura que já está estocada no seu corpo. Que você já está gordão. Ou gordinho. Vai ser usado para formar energia. Porque a única forma de você gastar a gordura do seu corpo. É ela sendo oxidada para gerar energia. Ao invés do carboidrato. Ao invés da glicose. Entende? Por isso é que você não emagrece. Não tem como. Você tem fome. E você come a maior parte da sua refeição em carboidrato. Aí você vai só engordando mesmo. E não emagrece. E a insulina sempre mais alta. Do que o que deveria estar. Do contrário. Não funciona. Por causa do hormônio. Por causa da enzima. Que não está sendo estimulada. É simples. A dieta vai resolver. Se você fizer uma dieta baixa em carboidrato. Se não fizer uma dieta baixa em carboidrato. Você pode fazer outra dieta. Mas daí você vai passar fome demais. E aí a fome. Ninguém consegue suportar a fome. E se você fizer exercício com dieta restrita em caloria. Você vai ter mais fome ainda. E a maioria das pessoas não consegue não. Aí ele já passa no botequim da esquina. Na lancheria da esquina. E já vai comer logo um lanche. Porque ele se exercitou. E ele está passando fome. E ele não vai aguentar essa coisa. Como é que você adquire o conhecimento desse? Na escola da esquina? Ou na faculdade? Não. Você não vai adquirir. Porque isso daqui não é ensinado nas escolas. Esse tipo de artimanha. Falando dos hormônios. Essa coisa toda. Já faz mais de 50 anos que eles estão ensinando pra gente. Que pra emagrecer você tem que comer pouco e exercitar muito. Só que comer pouco e exercitar muito te gera fome. Aí você vai comer, estimular a insulina. E vai fazer todo o processo que eu já falei pra você. Você vai ter esse conhecimento. Fazendo o curso de naturopatia. Da faculdade de indústria da saúde do Brasil. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você vai aprender a usar em você. E além de usar em você, melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Você vai estar fazendo disso uma profissão. Olha que legal. Você vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Esse é um jargão popular que eu não gosto nem de usar muito. Então, você que sempre sonhou em usar métodos naturais pra reverter problemas de doença. Ou pra prevenir doenças. Essa é a sua oportunidade. Curso de naturopatia da faculdade de indústria da saúde do Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Você tem a tecnologia. Principalmente os smartphones. O computador, o laptop. Você vai acessar as aulas. No momento que você estiver assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Ou seja, a aula é ao vivo. Você vai poder interagir, conversar, tirar as suas dúvidas com o seu professor. Os nossos professores são capacitadíssimos para treinar você nas terapias naturais. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então, se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Que é o WhatsApp. Fale com o PHD, é o Dr. Naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. E faça parte dos terapeutas naturalistas. Dos naturopatas de todo o Brasil. E com certeza, você vai poder ajudar muita gente. Porque você pode aí ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais. Ser um coaching na área da saúde. Usar os meios tecnológicos para você dar consultorias. E também ser um coaching no que diz respeito a terapias naturais.